Não é de hoje que Igor Hickley, Aline Wheeler e o filho do casal sofrem ameaças nas redes sociais. Mas desta vez parece que a coisa tomou uma proporção tão grande que o ator foi até a cidade da polícia no Rio de Janeiro e abriu uma queixa. De acordo com Fábio Oliveira, Igor estava acompanhado de sua advogada e ficou na delegacia de repressão aos crimes de informática por mais ou menos 30 minutos. Sua prioridade é proteger o pequeno Antônio, que é alvo constante de ameaças e racismo. O ator também solicitou proteção para toda a sua família.